Não tem adem, pra fazer a tocha. É um meio, tá sem gel. Três meios. Pegar por baixo do Cesarão, ele, acho que eu não vi ele. Ui, que susto do cão, Pedro. Ele me deu capa, tá? Ele me deu capa. Ele me deu capa. Ele me deu capa. Ele me deu capa. Uma bomba aqui. 170, né? Tchau. Tchau.